A comemoração do gol do Moisés contra o Corinthians em setembro trouxe de volta um dos apelidos que ele mais gosta, Profeta. Eu encarnei o espírito no jogo contra o Corinthians, fiz aquela comemoração. Estou muito ansioso para fazer um gol novamente, para ter essa comemoração novamente, se possível ainda no Allian, seria muito bonito, a torcida pede. Mas uma outra profecia de um outro sábio está bem perto de se realizar. Muitos devem ter falado, esse cara é louco, falar que o Palmeiras vai ser campeão, o time quase caiu no campeonato paulista e está falando que vai ser campeão brasileiro. E aí vem a nossa resposta dentro do campeonato, o trabalho que vem sendo feito. Esperamos concretizar no domingo, se não for nesse domingo, no próximo, mas que a gente concretize para que a profecia dele seja verdadeira. Aliás, o contrato do Cuca termina ao final dessa temporada, mas aí vai uma pista de quem passa o dia com o treinador. A gente conta com ele para o próximo ano, dentro do clube, para nós jogadores, ele ainda fala que ano que vem está com a gente. Esse campeonato brasileiro transformou a carreira e a vida dos jogadores palmeirenses. No caso do Moisés, que passou por lesões graves por conta da regularidade. Ele participou de 33 dos 36 jogos da competição. E aí fica fácil resumir o sentimento desse ano de 2016. Logo que eu cheguei, como você disse, eu era um jogador para compor o elenco. Aí tive uma lesão muito grave e consegui me superar junto com toda a equipe. Porque teve um Paulistão muito difícil, uma Libertadores, e a gente conseguiu superar tudo isso e no Brasileiro dá a volta por cima. Então, sem dúvida, o termo que eu posso usar para esse ano é superação total. Um ponto em dois jogos para a equipe mais regular do Brasileirão, que nas últimas 19 partidas não pontuou só em uma. O final dessa história vai se aproximando de um jeito cada vez mais feliz. Se concretizar, a gente pode chegar aqui e voltar em São Paulo, passear por aqui e você vai no estádio ver sua foto. Ou conta uma história para seus filhos, eles, netos. Então, assim, isso são coisas que não tem como pagar. Tchau, tchau.